Fala galera do Me Levo a Viajar, tudo bem por aí? Oi pessoal! Tamo indo pra Porto Iguaçu na Argentina e vamos mostrar tudo pra vocês, vamos junto! Acabamos de sair do Tchê Lagarto Hostel, que é o hostel que nós estávamos hospedados e vamos pegar o busão, é um desse daqui ó, mas desse lado da rua aqui ó, logo na frente do hostel e vamos pra Argentina né? Comer alfajor! Bem na frente do hostel, um hostel bem localizado ali, 5 minutinhos do TTU ali que é o Terminal de Transporte Urbano e o ônibus que vai pra Argentina passa bem na frente do hostel, vamos pegar e vamos lá pra Porto Iguaçu agora. Vamos chegar aqui o nosso busão, ó aí, com aqui então a Argentina. Agora vai bombar o ônibus, vai vir uma multidão lá ó. Agora bombou o busão aqui, que não para dentro da gente. Porque a galera tá entrando até pela porta de trás aí, cara. Pra galera! Ó, o bote tá ali, espremido. Vamos passar a ponta aqui, a divisa do Brasil com a Argentina aqui ó, vamos ó, tudo em obra aqui ó. Então vamos na ponta aqui, verde, amarelo, verde, amarelo, Brasil, 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 Brasil. Vamos ver a Argentina, então passamos por lá da Argentina agora, só falta oficializar ali na frente. Olha a filona da imigração aí, só que aqui não pode gravar, vamos ver. Já passamos a imigração Argentina, passamos rapidinho e ainda vale o esquema de entrar com a habilitação aqui na Argentina. O segredo é ficar perto da porta, aqui você sai, já vai primeiro na fila e volta aí e pega um lugarzinho pra eu sentar aqui ó. Já tem um monte de lugar agora, quanta galera tá passando na imigração lá. Bom, a gente saiu da aduana, andou um pouquinho, agora a gente já tá aqui entrando em Porto Iguaçu e o ônibus parou aqui pra galera que vai pras cataratas de C, né? Então se desce aqui no comecinho, já pega um busão e vai pras cataratas do lado argentino, né? E também dá pra pegar o bus lá no terminal lá de Porto Iguaçu, que sai de lá, mas ele passa aqui. Então quem vem do Brasil, desce aqui, não precisa ir até lá no centro lá, né? Já a gente tá indo pro centro e depois a gente vai pras cataratas, amanhã no caso. Chegamos no terminal de Porto Iguaçu, daqui a gente vai se alojar primeiro e depois vamos explorar aqui a cidade. Olha a cara do terminal aqui de Porto Iguaçu, ó. Terminalzinho pequenininho, a gente já dormiu aqui no banco, né? Já dormiu aqui no banco, aham. E o guarda expulsou a gente de madrugada, lá do outro lado a gente tava. A gente chegou com umas duas da manhã, três da manhã, não sei da onde. E daí não tinha hostel mais nada e a gente aí foi dormir no banco, o guarda expulsou a gente daí. Já vamos ficar sentado aí, não sei aonde aí. Num banco aí também, aqui no terminal, ou não podemos dormir no banco. Vamos lá achar o hostel lá agora. Então esse aqui é o quartinho que a gente vai ficar aqui, pousadinha Uru, aqui em Porto Iguaçu. Tá um pouquinho mais caro do que o hostel que a gente ficou lá em Foz do Iguaçu, mas hoje já é feriado, né? Então aumentou o preço, né? R$130,00 a diária. É, R$130,00 aqui, cortinho, tem lá pra mim, tem banheiro privativo lá, ar-condicionado, TV, bem simplesinho mesmo. Ó o banheirinho aqui, banheiro, chuveirinho, bem simplesinho. Mas tá bom, bem pertinho do terminal aqui, rodoviário. Deu uns cinco minutinhos a pé, né? É, dá pra ir tranquilo ali. Mais uns dez minutos lá pra baixo, eu acho, do centrinho lá da feirinha. Galera, e não esqueçam, quando vocês forem viajar, reservem aí o hotel de vocês pelo nosso link que a gente deixa aqui embaixo. Vocês não gastam nenhum real a mais se fosse fazer direto, mas ajuda a gente com um pouquinho que a gente ganha uma pequena comissão. Já ajuda muito a gente. É, a gente vai deixar o link desse hotel aqui aí na descrição e do link pra vocês pesquisarem mais hotéis aqui em Porto Iguaçu. Aí a gasolina aqui na Argentina tá bem mais barato que no Brasil e no Paraguai, olha. E a galera vem abastecer aqui, ó, fila de carro rodou com o Paraguai aqui e do Brasil. E dos argentinos também. Até lá embaixo. Isso que lá no Brasil tá assim que 80 agora, né? Imagina quando era 7, 8 reais na fila que fazia. Ah, que deveria ser o dobro. Bom, galera, e agora a gente tá dando uma voltinha aqui no centro de Porto Iguaçu. Mas aqui na Argentina eles têm a siesta, né? Então lá por uma hora mais ou menos eles fecham e só voltam 4, 5 horas da tarde. A maioria das coisas tá tudo fechado aqui. E aí lá por 4, 5 horas eles começam a abrir e daí bomba aqui. O negócio mais agitado aqui, o horário mais agitado aqui, realmente é de tardezinha quando a galera volta das cataratas. Ou quando os brasileiros vêm lá de Foz pra jantar aqui em Porto Iguaçu. Mas tem algumas coisas abertas aqui, restaurante principalmente, algumas lojinhas também. Mas a maioria tá fechada. A carinha aqui do centro aqui de Porto Iguaçu. Ali na frente já tem um cassino e também tem uma casa de câmbio aí por aí. Que é justamente o que a gente tá procurando agora aqui nesse pedaço. As lojas tudo fechadas, ó. Das 10 às 13 e das 17 às 20 horas o horário de atendimento aqui. E essa aqui é mais uma das ruas principais aqui de Porto Iguaçu. E a gente acabou de comprar uma água aqui também, ó. Já pra tá tomando, tá calor. 450 pesos. Uma nota que eu tinha guardado na Argentina faz uns sei lá quantos anos lá. Quase 10. Tá valendo, deve ter desvalorizado um pouco, mas eu vou comprar uma água. E a gente tava conversando com o rapaz ali e ele falou que a maioria das coisas aqui tá em reforma porque a alta temporada, segundo ele, é em junho. Por isso que tão reformando agora aqui bastante porque a gente tá na baixa temporada aqui na Argentina. Nas cataratas. Tudo em reforma, ó. Vai ficar tudo trincando aí pra alta temporada. Bom, e ali do outro lado, como a gente mostrou, eles tão reformando a rua. E aqui desse lado aqui já tá pronto. Olha só, já tá como vai ficar lá do outro lado. E aqui é cheio de restaurante. Tem um monte de restaurante aí pra tudo quanto é lado, olha. Tudo isso aqui praticamente é restaurante. Um monte de opção gastronômica aí pra galera comer. E lá no final tá a feirinha. Famosa feirinha aqui de Porto Iguaçu. A feirinha bomba durante a noite também. Mas já tá, já deve ter alguma barraquinha aberta, ó. Aqui praticamente todos os restaurantes tão abertos. Porque só tem brasileiro aqui hoje praticamente. Quase todo mundo que você escuta aí falando é brasileiro. E a gente chegou aqui na feirinha, ó. Algumas lojas estão fechadas, mas tem bastante loja aberta aí já pra pegar os brasileiros que tão aqui em peso, né. Porque só tem brasileiro, como o Zapa falou, ó. Só tem bastante brasileiro aqui. Então praticamente tá tudo aberto. Algumas fechadas, mas a maioria já tá aberta, ó. Olha ali, ó. Olha quantas quilmes aqui, ó. Quilmes, 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 quilmes. Azeite e azeitona pra todos os lados. Azeitona, queijo. A gente entrou aqui no meio da feirinha. Já tem bastante. Restaurantinho. Lugar pra vocês comerem petisco, comida mesmo. Vamos passar aqui pelo meio? Lugar pra vocês comerem petisco, comida mesmo. Vou só comer uma porçãozinha aí de queijo com salame. Esse é a cara aqui dos restaurantinhos, ó. A gente vai andando por um, entra por um, passa por outro, sai em outro e assim vai, ó. Entra num restaurante, saiu de um restaurante aqui, aqui já é outro restaurantinho, ó. Aqui em cima tem bastante restaurante, lugar pra comer e tal. E aqui nesse corredor tem um monte de coisa pra vender aqui, ó. Até lá embaixo, vinho, alfajor, azeitona, frios, tudo quanto é coisa aqui. Dá pra provar algumas aí em alguns lugares. Um monte de tipo de alfajor. Tem bastante vinho também, ó. Vinhos. É, tem azeite também que é forte. Tem lugar pra comer aí também. Algumas ainda estão fechadas, né, como eu falei, da cesta, ó. Bastante lugar fechado, ó. A noite abre tudo isso daqui, né. Depois a gente volta aí durante a noite, né. Pra dar mais uma olhada. E a noite é mais cheia ainda, né. Ela tá bombando aqui durante a noite. E, ó, aqui tem bastante produto, ó. Timitinho, azeitona, ah, dulce de leite. Dulce de leite, azeite, azeitona, um monte de sabor diferente de alfajor. Alfajores, frios, azeitonas, vários tipos de azeitonas. E saímos aqui, de novo, na rua. Aqui tá mais quietinho, não tem música, olha aí. Conservas. E quilmes, bastante quilmes aqui também. E o doguinho aqui, perro. Oi, perro, que nem diz o Renan. É isso aí, feirinha aqui, de Porto Iguaçu. Ó, e aqui a galera já coloca o preço em real, olha aqui, ó. Oito por dez, os alfajores ali. Corrone, um real. Tudo em real o preço aqui na feirinha aqui de Porto Iguaçu. Preço dos azeitos aqui. Vinte e dois pila, trinta e cinco ali também, aqueles. Cinquenta e cinco, esse galãozão aqui gigante. E depois de meia hora caminhando desde o centrinho ali de Porto Iguaçu, chegamos aqui no marco das três fronteiras do lado argentino. Vamos ali ver o pôr do sol, que tá quase na hora de acontecer. Bem bonito daqui. Dá pra vir de ônibus também lá do centro. Acho que é bem baratinho o ônibus. Mas a gente levou vinte minutos, nem isso. Tem fila aqui também, ó. Pode tirar ali, mas ali é no letreirão bonito ali, grande. Olha aí, ó. Esse é o marco aqui do lado argentino. Antigamente tinha um showzinho de água aí, alguma coisa, com luzes. Mas pelo jeito não tem mais, porque a galera tá tudo ali onde tinha água, né? Tá antiga bem ali. Agora acho que não tem. Mas vale a pena aqui dar uma olhada no pôr do sol. Tá aqui o marco, o Ito de la fronteira, do lado argentino. O marco das três fronteiras argentino. E daqui a gente pode ver. Vamos ver se acha um canto aqui pra chegar, né? Que tá bombando o negócio aqui. Lá do outro lado é o marco das três fronteiras do Brasil, que a gente tava no vídeo anterior. E lá do outro lado, onde não dá pra ver, lá onde vai ter o pôr do sol, é o marco do lado paraguaio. Ó o barcão passeando. A gente ia passar daqui da Argentina pro Paraguai, no ferry boat, que para lá, ó. Mas como é final de semana e depois é feriado, não vai dar pra gente passar, porque tá fechada a dona lá, a gente já perguntou, né? Hoje é sábado, a gente tá aqui no sábado e só vai abrir na terça. Só vai abrir na terça. Então vamos ter que voltar lá pelo Brasil pra ir pro Paraguai, então. Pessoalmente eu acho esse lado aqui bem mais bonito que o lado brasileiro. O pôr do sol, inclusive, é mais bonito. Mas visitar o lado brasileiro também valeu a pena, justamente pelos shows lá que tem, lá no marco das três fronteiras do lado brasileiro. Altos shows bonitos, né? Lindo, valeu a pena. Até esse momento a gente tava triste de ter pago 50 anos pra entrar. Depois do show a gente compensou. Compensou, hein, graças. Valeu a pena. E aqui no marco tem um restaurante tão bem grande ali, ó, que tem uma parte que a gente não sabe o que que é, mas a gente já tá imaginando que aqui poderia ser feito um show também. Tem até entradinha aqui, ó, poderiam cobrar, então a parte tem um showzão aqui. Tem uma letreira aqui, ó, Iguaçu. Iguaçu? Iguaçu. Iguaçu. Tem uma letreira aqui, ó, Iguaçu, que tá bem bonita agora, com o amarelão lá do pôr do sol no fundo. A galera ali tirando foto. Mas é que não tem tanta gente aqui tirando foto como... É a hora que a gente chegou tinha fila. Tinha fila, agora tá sossegado. Bom, e aqui a gente pode ver melhor que lá do lado brasileiro, aqui tá o rio Paraná e o rio Iguaçu. Aqui, por esse motivo, é o nome da cidade lá, né, Foz do Iguaçu, porque é a Foz do Iguaçu. Esse rio Iguaçu, ele nasce lá pertinho de Curitiba, no município de Piracuara, ali perto do Atuba. Até tem nascente dele também. E a Foz dele é aqui, justamente aqui, nesse local. E estão em Porto Iguaçu, porque aqui embaixo tem um porto também, e daí é Porto Iguaçu. E olha lá a pontaça e o belíssimo pôr do sol, olha que alucinante. Eu não sei se dá pra ver na GoPro a coloração, mas é realmente incrível o pôr do sol, fantástico. E aqui em cima também tem um monte de lojinhas, ó, dá pra vocês comprarem vários tipos de lembrancinhas. Tem também de tudo um pouco, ó, tem até camisa de futebol, mochila, chapéu. Tem de tudo um pouco, ó, várias lembrancinhas, mate, óbvio, né, mate tem que ter. E vai até lá embaixo, ó, várias lojinhas. Pra ver como que é, né, a lojinha lá do começo tá bombando aqui no meio do meu Brasil. A galera para tudo na primeira. Para tudo na primeira. As duas, a ponta lá. A primeira de cada ponta, né. Essas são as mais caras o aluguel, né. E aqui embaixo também tem um restaurante, ó, com visual panorâmico aqui, ó, pro pôr do sol, pra ponte. Galera aqui jantando. Então dá pra vocês jantarem aqui também com esse visual do pôr do sol. Ó, visual lá do lado brasileiro também, na roda gigante. É um visual bonito, né, pra jantar. Aqui é mais bonitão. Aqui pra jantar é bonitão o visual. A gente vai voltar de novo ali pro centro a pé, mas tem um ônibus que para aqui na frente, ó, e custa 90 pesos. A gente vai voltar de pé devagarzinho de novo. E bem na beirada da estrada, ó, saindo ali do mar, que eles fazem isso aqui com a gente, ó, churrascão argentino aqui, ó. Misericórdia, que delícia. Olha, gente, que coisa maravilhosa. O cheiro aqui tá incrível. Vamos embora. Vamos embora. Aí na volta aqui pro centrinho, dali do Marco das Três Fronteiras, a gente passou aqui na Praça São Martim. E tem uma grande feirinha aqui de artesanato, ó, daqui dos dois lados, lá embaixo tudo aqui tem mais, um monte de banquinha de artesanato. Lá embaixo também tem mais banquinhas, pintura aqui pra criança, bem legal aqui. A última vez que a gente passou aqui, tava tudo apagado aqui, uns 10 anos atrás, mais ou menos, não tinha exatamente nada. Agora tá uma feirinha bem animada aqui, né? Viu, ó, por isso que valeu a pena descer a pé, ó. Eu sei se de ônibus não ia ver a feirinha. É verdade, ali, ó, bastante coisa aí, artesanato, erva, tudo quanto é coisa aí. Bem legal, ó. Vocês lembram, ó, que mais cedo a gente passou aqui, tava tudo fechado e agora já tá abrindo tudo. A galera já tá começando a chegar aqui pro Centrinho, ó. Até a noite realmente tem mais vida, né? É mais pulsante aqui, ó, a cidade. Comércio mesmo, né? Abre 5 horas da tarde e vai até, acho que 10 horas, se não me engano, aí. É, depende do local, tem ideia. A plaquinha ali com 10, 11 horas da noite, ele vai ficar aberto, né? O cara trabalhou a noite, hein? É melhor. E olha como é que tá o agito agora à noite, ó. Como diz o Japa, invasão brasileira aqui em Puerto Iguaçu. E tá bem cheio, ó. Noite tem mais vida mesmo. Os barzinhos aí tem bastante gente. Ainda é cedo. Aí um pouquinho mais tarde ainda vai encher mais ainda. Mas já tá bem cheio, ó. Os barzinhos tudo com luzinha acesa agora, tudo colorido. E a galera aí curtindo. Ah, ia ver que o cardápio é pra brasileirão, né? Caipirinha, picanha, né? Os caras já fazem preço de comida pra brasileira. E preço em real, né? Também. Olha como tá cheio de gente. Aqui a galerinha agora procurando onde jantar, ó. Todo mundo para aí na frente das plaquinhas pra olhar os preços. E olha aqui o preço, ó. Picanha, arroz, vinagrete 90, picanha, batata frita, arroz, vinagrete, pão. Pra quatro pessoas, um quilo, sai 115 reais. E meio quilo pra duas pessoas sai 60 reais. Aqui já em outro barzinho, ó, picanha 112 pra quatro pessoas também, ó. E pra duas pessoas 56 reais, tá barato ou tá caro? 56 reais pra duas pessoas tá bom, né? E olha a diferença aqui da feirinha que tava à tarde pra agora à noite. Agora tá craudeado pra tudo quanto é lado, gente. Olha lá no fundão lá, ó, tá cheião, ó. A rua aqui não dá nem pra passar aqui. Tem que se espremer pra passar ali no meio agora da galera. Cheio de mesa pra fora, né? Agora todo mundo aqui na rua, ali pra dentro, ali os corredorzinhos ali. Deve tá mais bombando ainda, deve tá tudo lotado. E a galera tá aí, ó, curtindo. Calor também, né? A galera tá tomando uma cervejinha. Aí, gente, ó, tudo bombando. Todos os restaurantinhos bombando. Todas as mesinhas estão cheias. Não tem um lugarzinho pra sentar. A galera tá aí curtindo, ó. Churrasquinho ali, ó. Grelhinho ali, ó. Churrasquinho saindo. E a galera aí curtindo. Dogão, um perro. Oi, perro. Ó, a galera aí tudo comendo. Antigamente não era tão cheio assim, né? Não tinha essas mesas aqui pra fora antigamente. Não, não. Não, era diferente. Quando a gente vê antigamente era mais lá nos corredorzinhos mesmo. E aqueles comedores lá dentro, né? Não tinha essa galera aí. Tá bombando, ó. Bombando, 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 ó. Vamos ver aqui, ó. Rodízio de carne, R$75. Rodízio? Rodízio R$75, ó. Rodízio? É, Rodízio R$75 e tudo bombando. Bombando, bombando pra tudo quanto é lado. Nesse bar aqui, nesse restaurante, Gelaguela, tem bandeira de times de futebol, inclusive do todo poderoso atlético aqui, ó. Assinado pelo Cossita ainda, ídolo da torcida atleticana. E tem de vários outros times aqui também, ó. Do outro lado também tem time brasileiro, time argentino e tal. É isso aí. Gelaguela, a gente já comeu aqui, né? Tem um andarzinho lá em cima, a gente já comeu aqui, né? Ó, bem legal, ó. Aqui é outro panorama aqui, da feirinha de Porto Iguaçu. Bombando, bombando, bombando. Agora as lojinhas já estão todas quase abertas aí, ó. Um monte de coisa, um monte de produto aqui. Azeitona, fum, queim, um monte de conserva, alfajor. Tudo que vocês viram naquela hora, mas agora todo mundo comprando. Todo mundo cheio, todo mundo comendo, bombando. Olha aqui ó, a caixinha de alfajor que a Patrícia quer levar aí. Até Assunción voltar. Ai, ó, quero me levar. Esse aqui pra mim é o melhor que tem. Não tem aquele chique que não tem. É o mais baratinho, né? É o melhor que tem. Olha, aqui a gente vai pra Assunción ainda e depois vamos voltar pro Brasil. Eu quero levar na bocada. Falei lá no Paraguai, faz 100 graus, vai derreter os alfajores. Ai, ai. Bom dia, galera. Estamos partindo aqui pras cataratas. Vamos tomar um cafezinho aqui no hotel antes. Um cafezinho bem simplesinho, mas já dá um gás pra sair de manhã, né? Umas médias lunas e dulce de leite. Agora a gente já chegou aqui no terminal rodoviário de novo. Vamos pegar esse ônibus aqui pra ir lá pras cataratas. Já tá cheio. Não são nem 8 da manhã ainda e a galera já tá aqui em peso. O parque abriu às 8. Era pra gente ter corrado até um pouquinho mais cedo, mas não deu certo. Quanto que é esse ônibus, amor? 650 pesos. Esse é o busão que vai levar a gente até as cataratas. E vamos ver quanto tempo mais ou menos demora daqui até lá. A gente já fala pra vocês, ó. O busão, 8 da manhã. Vai... Não, achei que ia cheio, mas não foi cheio não. Vai quase cheio. Meia hora depois de Porto Iguaçu. Chegamos aqui no lado argentino das cataratas. Já pegamos a fila ali bem curtinha. Já compramos rapidão. 11 mil pesos sai aqui se comprar na hora. Se comprar na internet é um pouquinho mais barato. Mas também não compensa porque daí é o câmbio oficial. No caso, acaba saindo mais caro, né? Então agora vamos entrar e conhecer aqui o lado argentino das cataratas do Iguaçu. Ó, aqui na frente tem umas lojinhas vendendo coisa. Tem um banheiro também. Então acabamos de entrar aqui. Uma galera mesmo. Um monte de grupos aqui de excursão. Agora tem ali na frente, tem um trenzinho pra você pegar, né? Que leva até a primeira estação. Onde tá as cataratas, o circuito inferior e o circuito superior. E também tem a estação Garganta do Diabo que fica lá na frente. Que é o principal atrativo, né? Então a gente vai ver se a gente pega a trilhazinha que tem aqui. Porque daí a gente chega na frente dessa galera. Porque quando você vai até a primeira estação, tem que descer pra ir pra Garganta do Diabo. Indo pela trilha. A gente pula essa descida, senão tem que entrar no final da fila. E aqui os preços do Iguaçu Jungle. O Grande Aventura 17 mil, a Travessia 9 mil e o Passeio Ecológico 5 mil. Bom, aqui na frente tá a estação central. Onde tem o trenzinho que vai lá pra frente, né? Pros principais atrativos. E aqui do ladinho já tá o Caminho Verde lá. Que é onde dá acesso à primeira estação. Se não me engano é 600 ou 800 metros por aqui. Trilhazinha aqui bem cegada, calçada mesmo. Só 600 metros. A gente tem que cruzar a linha do trem daí aqui, ó. Tá chegando antes do trem, velho. E chegamos aqui na estação já não tem ninguém na fila. A gente achou que ia tá cheio, mas não tem ninguém. Chegamos antes que o trem. Mas chegamos antes que o trem. E o nosso esquema deu todo errado. Olha o trem parado ali e os trouxas andando. Não, porque agora tem que pegar um papelzinho aqui com horário certinho. Antes não tinha. Antes a galera descia todo mundo aqui. E daí a gente entrava na fila. Tinha me esquecido. Eu já tinha lido sobre os papelzinhos, mas tinha me esquecido. Aí chegamos, sentamos ali, ficamos ali parados ali um tempão sem fazer nada. A galera na nossa frente já tinha pego o ticket e já tinha entrado. Agora tá subindo e a gente tá vacilando. Agora vamos fazer o contrário. Vamos ali no circuito superior. Vamos ali no circuito superior. E depois a gente volta e pega o trem dez e pouco. Então pra lá. Então vamos começar o circuito superior aqui. Mil setecentos e cinquenta metros de trilha. A trilha toda assim na passarelazinha assim. Direção única. E vamos que vamos. Aqui a gente já tá passando sobre os rios que caem lá. Ali provavelmente ali na frente já tem alguma queda ali. Aqui do lado da Argentina a gente fica em cima das cataratas. Em cima, dentro e embaixo delas praticamente. Tá sobre um salto aqui ó. Literalmente sobre ele aqui em cima dele. E olha o visual lá na frente. E aqui embaixo já é o circuito inferior ó. Dá pra ver lá um pedacinho da passarela. Que também passa embaixo dos saltos aqui. O circuito inferior que a gente vai fazer depois daí. Cada parada é um clique né? Que nem dizem. Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash aqui. Porque é sensacional. Ó vou mandar rápido lá que lá na frente não tem ninguém lá no finalzinho da trilha. Dá pra ver que tem as duas pessoas lá. Que era pra gente tá lá né? Ficar sido direto lá. Se soubesse do papelzinho ali. Mas vambora. Ó. Mais uma queda aqui. Que a gente tá passando. Em cima. Tem todos os nomes dos saltos né? Quando você vai passando. Aqui ó. Que o que eu falei lá do lado brasileiro. Que a vazão não tava tão alta. Aqui dá pra ver bem como a vazão não tá tão alta ó. Porque quando tá bem cheio. Aqui também forma um quedão. E hoje tá só uma quedinha aqui. E ó. E daqui dá pra ver o circuito inferior. Lá bem lá. Lá embaixo lá ó. A passarela lá. E ali tem mais um. Que é um solto bocete. Que é um bem grandão também. Que a gente fica bem. Um dos pontos altos lá do circuito inferior. A gente fica bem embaixo dele. Quase como lá do lado brasileiro lá. Que fica do lado da. Daquela que tem no Brasil lá ó. E tem mirante que a gente entra e não tem ninguém ó. Por isso que a gente embaçou lá fora ainda. Se tivesse vindo mais rápido no elástico. E não tem quase ninguém. Olha aí ó. Que doideiro. Então a gente vai passando sobre um monte de saltos aqui. Desde o comecinho da trilha que a gente acabou de começar a fazer. Acho que já passamos uns 10 saltos aí mais ou menos. Olha aí ó. Ó. Que lindo. Cada caminhadinha aqui de 100 metros. A gente tem um visual diferente assim. E aqui nesse lugar que a gente tá. A queda cai. A água sobe. E vem na gente ó. Essa neblina vem aqui. Tá tipo uma garoazinha aqui onde a gente tá. Porque a água cai lá embaixo. E com a força dela ela sobe de novo. Igual lá na garganta lá. Que vai fazer um chuveiro desse tipo assim. Com a força que ela tem lá. Ela volta tudo na gente. Mirante bonito aqui ó. Ficamos bem em cima da queda aqui ó. E olha o visualzão ali na frente. Nossa é realmente muito lindo aqui. Cada parada é um elogio. E aqui esse saltão grande é onde eles fazem o passeio de barco aqui do lado argentino ó. Vem bem embaixo desse daqui ó. Ó agora a gente tá indo ali no Salto San Martín. E eu acho que essa passarela aqui na última vez que a gente teve aqui do lado argentino não tinha ainda. Mas é a gente não foi lá. Então vamos conhecer esse lado aqui junto com vocês. Então chegamos aqui no mirante do Salto San Martín. Um dos maiores aqui do lado argentino. Tem a bandeira argentina. Olha que legal. A gente começou lá ó. Na frente e já passamos por todos esses saltos aqui. Agora chegamos aqui no São Martín. E ali embaixo está a ilha de São Martín. E lá do outro lado está o lado brasileiro. Dá pra ver só a pontinha lá do elevador lá do mirante. Olha que legal. E é assim que a gente pensou que ia estar a hora que a gente chegou aqui primeiro ó. A gente foi ali fazer o circuito superior porque a gente não sabia que tinha que pegar o papelzinho ali porque não tinha ninguém. E agora está bombando aqui ó. Gente pra todo lado. Bom então agora mudou da última vez que eu estive aqui. Não tinha quando se controle aqui. Agora você tem que ter o bilhete com o horário ó. A gente vai pra garganta 10h40 e volta meio dia e 30h. Antigamente não tinha nem esse bilhetinho. Era por ordem de chegada. E quando você chegava aqui eles faziam todo mundo descer. E daí você entrava uma outra galera aqui né. E agora a galera já passa direto pra lá né. Antigamente não dava. Dependendo do dia não dava quando era feriado assim. Não dava pra seguir. Tinha que descer. Então mudou bastante. Agora resumindo você pode pegar lá o trem lá. E vai direto pra cataratas. Adiantamos alguns minutos ali. Porque sobra vaga. Dá pra entrar um pouquinho mais cedo. Nossa é 10h40. Esse é o de 10h25. E a gente vai conseguir ir. Então partiu o trem. Vamo a garganta do diabo. Levamos 15 minutinhos de trem de lá da estação Cataratas. Daqui a garganta do diabo. Dá pra vir caminhando também. Se tiver disposição. É 2km e pouquinho. Desde a outra estação ali. Primeiro com a tica que a gente tá vendo aqui no parque. De vez em quando tem um monte. E hoje a gente só viu esses dois e passaram rapidinho ali ainda. E aqui mesmo esquema do outro circuito também. Passarelinha pra ir até lá. Eu acho que é... Não lembro a distância. Mas acho que é 1km e pouco até lá na garganta. Olha como que tá aqui já. O VUCA vai e vem. Filha indiana pra ir. Filha indiana pra voltar praticamente. O caminho também é bonitão, né? Visualzão aqui passando sobre o rio. Importante lembrar de passar repelente. E protetor solar também. Estamos chegando lá já. Dá pra ver a manofra subindo ali. Daqui já tem umas gotinhas caindo na gente. Daqui. E estamos chegando galera. Estamos chegando. Daqui já dá pra ter um visualzaço ali. E a gente vai ficar bem na pontinha. Dá pra ver que tem um galerão lá. Uma galera no mirante. Mas daqui a gente já consegue ver. A garganta ali. É um lugar sensacional. Acho que é o lugar mais impactante que eu vi aí. De natureza. Muito indescritível ali. Emocionante chegar perto desse lugar aqui. E aqui do lado do argentino. A gente chega na boca mesmo ali da garganta. Chegamos aqui. Quero ver se a gente consegue chegar na ponta lá. Porque tá bombando aqui o troço aqui. Muita gente mesmo. Feriadão. Então tá complicado de chegar perto ali. Mas vamos chegar. Demora mas chega. Olha aqui. Estamos quase na pontinha. Mas já dá pra ter uma ideia aqui do lugar. Olha só que dois. Sensacional. Nossa, muita gente. Se vacila aqui já entra cinco. Essa hora não tem fila nem educação. Consegui chegar bem na boca aqui da garganta do diabo. Foi difícil mas cheguei. Olha só o visualzaço aqui galera. Muito bonito. A gente fica bem em cima aqui. É realmente sensacional. Muito, muito bonito. E aqui tem que sair fora que tem uma galera na fila. Não vamos ficar embaçando aqui. Olha a galera aqui. Tem uma muvuca. Não para de chegar a gente. Mas se você esperar. Consegue chegar lá na ponta. Dá um tempinho. Até pra entrar na fila de novo. E ir mais uma vez lá. Mas é realmente bonito. Mas além lá da pontinha. Tem um monte aqui de espaço. Que também é bonito. Vamos se encaixar aqui em algum lugar. Vamos ver. Aqui tem o cercadinho. Vip aqui ó. Foto profissional. Daí tem que pagar aqui. Daí os caras tiram foto profissional. Sem ninguém. Daí né. Paga sem ninguém. Bom. Olha aqui também tem um visual lindo. A galera se espreme tudo lá na pontinha. Que realmente é o lugar mais bonito. Mas aqui também. Não deixa a desejar. Olha o visualzaço que tem daqui ó. Muito bonito também ó. E nem dá pra ver lá o lado brasileiro. Porque a marofa que sobe aqui ó. Olha o vaporzão aqui. Tampo a tudo. Tem uma esquerda aqui. Sensacional. Hoje ainda tem dia que tem mais água subindo. Porque tem mais volume. A água cai tanto lá pra baixo. Que faz um chafariz assim. Hoje não tá tanto. Tem um vaporzinho só subindo. Mas tá bonito. Tá bonito mesmo. Sempre bonito aqui. Qualquer dia que você vier aqui vai tá bonito. Um dia diferente do outro também ó. A parte principal é aquela. Mas você consegue ver aqui ó. Aqui é onde a gente tá. Dá pra ficar um tampão aqui só. Apreciando e tomando um banho. Porque a água sobe aqui ó. A gente já tá. Encharcado. Encharcado aqui. Olha aí ó. Muito bonito. Sensacional. E gelado também. Aqui é geladinha. Hoje não tá tão calor né. Como nos outros dias. Mas tá legal. Tá gostoso. Sensacional. E olha aqui galera. Só as gotículas. Geralmente um banho. Um banho. Pra lavar a alma. Galera. E falando sobre acessibilidade ó. Toda rampa aqui dá pra fazer. Com a cadeira de rodas. A gente já viu. Com a cadeira de rodas. E também com o carrinho de bebê. Super tranquilo tá. Vai até lá na boca aí. Sossegado. Sem nenhum degrau. Porra. Isso daqui é incrível demais galera. Só de visitar esse lugar aqui. A garganta do diabo. Já valeria totalmente a pena. Não precisava nem ter aquele circuito superior e inferior que tem lá. Só essa vista aqui já valeria a pena. Mas além dessa vista tem um circuito superior e inferior que a gente vai agora lá voltar né. Dá vontade de ficar o dia inteiro olhando ali. Dá pra você ficar o dia inteiro olhando ali. Mas agora não pode. Mas tem que voltar o trenzinho lá né. Ou volta a pé. É a 2km. E agora que vocês assistiram o vídeo das cataratas do Brasil e aqui das cataratas da Argentina. Qual que é a mais bonita aqui na opinião de vocês? É. A gente tem a nossa. Vocês já sabem. O vídeo é o lado da Argentina. É alucinante. O lado da Argentina deixava o lado brasileiro. Mas tem que visitar os dois lados. Porque é um visual totalmente diferente né. A experiência completa dos dois lados. Você vê lá do Brasil. Você vê tudo de frente. E aqui você está no meio delas né. Está praticamente dentro de tudo aqui. Agora vamos guardar o celular e a GoPro. E vamos lá curtir o momento ali. E apreciar toda essa beleza aí. Desde um branco. Vamos lá. A gente falou que é da último rolê aqui sem a câmera. Mas não aguentamos. Porque agora está vazio aqui o pico. O cara que a gente chegou estava bombando. Mas é que a galera está tudo do outro lado. Agora a galera foi tudo para lá. E aqui o pico está vazio. Vou mostrar para a galera esperar um pouquinho esvazio. Um pouquinho de cada lado. Só tem um pouquinho de paciência que a gente consegue tirar uma foto boa né. Bom, depende do pessoal que está aqui. A galera espera você lá tirar foto. Para cada um na sua vez. Mas tem uns que entram com tudo né. Mas dependendo das pessoas que esperam. Dá para você tirar uma foto bonita. A gente conseguiu tirar uma foto bonita ali com o casal de brasileiro. O Edmundo esperou. E agora vai revezando. Mas tem horas que entra todo mundo. Entra na frente e tal. Mas só ficar esperando é que dá um jeito ainda. E agora está mais cheio do que aquela hora. Mas aqui está mais vazio. Visual aqui da passarela. Esqueci de falar o seguinte. Lá do outro lado é o Brasil como todo mundo já sabe obviamente. Mas lá do outro lado é o Brasil. A gente está esquecendo de falar. Está esquecemos do Brasil dessa vez. Olha os peixão lá. A galera ali está jogando comida. Não sei se pode ou não. Provavelmente não pode. Mas os caras estão jogando comida. E tem vários peixão lá. Enorme. Olha o tanto de borboleta aqui que tem. Estão tudo ali naquela aguinha ali. Será que é água normal? E voltamos aqui a estação Cataratas. E cada vez que a gente para aqui está mais cheio o negócio aqui. Agora vamos lá fazer o circuito inferior. Olha a galerona que tem aqui. Cada vez mais cheio. Então agora vamos fazer o circuito inferior aqui. E passar por baixo das cataratas aí galera. Bom não sei se mudou alguma coisa. Mas antigamente era o que mais tinha dificuldade. Porque tem uns lugares que você tem que subir escada. Descer escada né. É e tem acho que tem a parte também que é toda acessível né. Mas também tem uns lugares que você só chega pela escada. Bom olha aqui tem uma parte acessível né. Para cadeirante. E tem uma parte com escada né. Como eu falei ali atrás. Aqui tem um farol. Vamos descer aqui pelas escadas ó. Esse lado aqui é das escadas. E do outro lado é rampa. Do lado da rampa é mais longo. Mas é só reta né. Quer dizer só reta não. Só não precisa descer a escada. Olha é um escadão mesmo. Mais de 100 degraus ali. Escutou o guia falando ali para a mulher. Aqui a gente vai passando aqui no circuito inferior. Também a gente está praticamente dentro das quedas olha. Aqui o rio passa ó. Já desemboca aqui. E tem um bem pequenininho. Mas de vez em quando tem um grande. E o riozão está ali. Olha aquela parte do lado brasileiro caiu lá. Aquele troço lá. Lembra que era um negócio assim? Olha lá tudo caído. Olha só que foi na... Então encheu o rio mesmo hein. Porque era bem no alto o troço lá. A gente vai passando no meio dos saltos aqui. Vai participando aqui das cataratas da praça. Tem queda ali. Tem queda lá em cima. Tem queda ali. Tem queda lá. Tem queda aqui. Tem queda ali. Há água para todo lado. Olha aqui ó. Ele passa ó. Quem tem medo da altura aqui. Olha que doideira ó. Lá. Caindo água. Aqui caindo água. E lá do outro lado caindo água também. Lá ó. Ah lá ó. Antigamente dava para ir lá né. Passava lá naquela passarela. Agora está fechada aquela passarela ó. E daqui um dos mirantes mais bonitos aqui do lado argentino ó. Dá para ver lá a garganta do diabo lá nos fundos. E aqui também toda a imensidão aqui das quedas. Muito bonito mesmo. Vamos ver aqui ó. E lá embaixo estão os barquinhos que fazem os passeios lá ó. Dos argentinos. Os argentinos vão ali no salto ali. Aquele grandão que a gente vai ver daqui a pouco. E os brasileiros vão lá do lado lá. São dois. Não sei se vai mais porque eu nunca fui. Mas vai só daquele lado. E os argentinos também vão nesse grandão. E nos pequenos que tem ali do lado ali também. E olha lá. Daqui dá para ver bem a passarela lá. Que é o circuito superior lá ó. Vai até lá em cima lá ó. Bem lá no alto a gente fica. E olha o passeio aqui dos argentinos. Do lado argentino como que é. Olha o salto que eles vão lá ó. Olha o tamanho do salto lá. Olha esse foi mais lá dentro ainda. Olha lá ó esse foi dentro lá. Uhul. É o nosso foi lá no meio também né. É o nosso foi bem... Nossa eu não sentia nada. Só por isso estava caindo o pé na cabeça. E vai de novo. Vai duas vezes né. Vai duas vezes. Então vocês viram aí né galera. Vai lá mesmo embaixo gente. É uma sensação incrível. Parece que tem um monte de pedra caindo na cabeça da gente. A gente não vê nada. É uma força assim gigantesca. E é animal. Se vocês fizerem as duas. E quiserem fazer um passeio só desse. Façam aqui na Argentina que vale mais a pena. Não puxou a doçadinha. Primeiro que é mais barato né. E o segundo que vai num lugar alucinante lá. Lá do nosso lado é uma cachoeira legal também. Mas é metade a metade a metade. E ali quando você entra ali chega até a doer a cabeça ali. A porta, a água. É o que eu falo. Parece que até pedra né. Você nem vê nada na verdade. Chegou ali você não vê. Porque é muita água e você tem que ficar com a cor fechada. Mas você sente né. Sente. E aqui é uma das partes mais interessantes do circuito inferior. Onde você vai ali no finalzinho. E fica embaixo do salto bocete. Que é um dos maiores aqui do lado argentino. Mas infelizmente tá fechado. Porque estragou com a chuva lá né. Então eles vão ter que arrumar lá embaixo. Pra liberar aqui de novo. Uma das partes mais legais. Tá fechado. A gente não vai mostrar pra vocês. Ali é o lugar que você chega e se molha tudo. Porque você fica bem embaixo da queda ali. E é bem forte a água. Então você se molha praticamente inteiro ali. Mas não vai dar pra ver hoje. Deixa eu ir pra próxima. E olha a chuva aí. Que tá caindo. Do lado do salto ó. Aqui dentro do parque também tem restaurante. Aqui dos dois lados ó. Tem buffet lá. Aqui também tem parrilha. Não sei o que. Tá 700 pesos. 100 gramas ali o buffet aqui. É esse daqui que a gente tá vendo o preço lá. E lá no outro eu não vi o preço. Vi o preço ali do buffet livre ali da parrilha. É 7.100 pesos o buffet livre ali. Com um postre cortesia. Uma sobremesa de cortesia. É importante saber que o trem sai a cada meia hora mais ou menos. Então você se chegar aqui. E pegar o trem direto pra garganta. É mais jogo né. Se conseguir já chegar e pegar direto pra garganta. E depois visita o circuito de cima e o circuito de baixo lá. Que acho que é mais vantagem. Porque o trem até a garganta. Se não me engano é só até as 3h30. E daí depois se você for visitar os dois outros circuitos. Você não consegue ver a garganta. Se você não conseguir ir até as 3h30 pra garganta. Daí você perde lá a garganta. Que é o principal atrativo. Então por isso eu falei. Mais interessante. Você ir até a garganta. E depois fazer os outros dois circuitos. Só pra pontuar aqui na estação central. Também tem uma lanchonetinha. Em loja de presente. Em artesanato etc. Banheiro também tem aqui. E lá nas outras estações também tem restaurante. E banheiro etc. Aí uma coisa interessante que tem aqui no parque. É que tem um barracão inteiro aqui. Com artesanato indígena. Aqui do povo originário. Aqui daqui da região. E ali na frente também o pessoalzinho tá cantando ali. Música típica ali. Da cultura indígena ali ó. Todo mundo essa galera tá assistindo. Pelo menos fortalece aí a galera que mora aqui na região né. Os povos originários. Então saindo aqui do parque ó. Tem as vans aqui. Pra quem vem de excursão. Já pega aqui na frente. Táxi e tudo. E aqui tá um busão pra quem vem de ônibus aqui ó. E vai voltar pra Porto Iguaçu né. Já tem dois esperando. E tá chegando mais um lá ó. Aqui são os horários então do ônibus. Olha. Todos os horários de saída daqui ó. Tá às 7 da manhã. Da 7 e 15 até às 8 e 15 da noite aqui ó. Lua cheia tem também. Tem o passeio da lua cheia ó. 10 e meia, 11 e meia e meia. E meia noite e meia aqui também. Então tamo deixando aqui o hotelzinho que a gente ficou. O hotelzinho se chama Euru. Na rua Uru. Pertinho aqui do terminal. Hotelzinho bem simples. Mas bem localizado. Fica tipo ó. Duas quadras ali do terminal. Umas duas, três quadras do terminal. E umas quatro quadras ali da feirinha. Então tá super bem localizado. Bem simplesinho né. Mas bem barato. Um dos mais baratos que a gente achou aqui. Vamos deixar o link do hotel aqui na descrição do vídeo. Esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo aqui em Porto Iguaçu. E até o próximo vídeo. Se inscrevam. E até o próximo vídeo.